Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Dey, este aqui é o Blog by Dey, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu trago pra vocês um ponto de barra chamado ponto barra com renda, exatamente porque é o desenho que esse ponto vai formar. Fique atento na hora da aplicação desse ponto porque os dois lados não são iguais, mas com apenas duas carreiras você já consegue o efeito desse ponto que é muito bonito. Sugestão de onde aplicar esse ponto, receita escrita e mais informações você encontra lá no Blog by Dey, os links estão aqui na descrição, então já inscreva-se nas nossas redes sociais, curta esse vídeo, comente com seus amigos ali que amam fazer tricô, ajude a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Vamos tricotar e a gente se vê no final do vídeo. Bom dia, família Blog by Dey! Hoje eu vou mostrar pra vocês um ponto super legal, que é o ponto barra com renda, é mais um ponto de barra, eu adoro pontos de barra porque eles têm esse efeito super delicado, super bonitinho quando a gente faz em agulhas finas, esse aqui é o avesso do ponto. Esse ponto é feito com um número de ponto múltiplo de seis, então a gente vai colocar aqui doze, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e como eu falei é múltiplo de seis, então vamos colocar mais seis pontos, quatro, cinco, seis. Colocados os seis pontos, a gente vai agora para a primeira carreira do ponto, que é pelo lado do direito. Na primeira carreira, nós já começamos com o asterisco, então nós vamos ficar repetindo dois pontos juntos em meia, depois nós vamos fazer um ponto em meia apenas, duas laçadas na agulha, o fio está aqui, ele vai laçar na agulha que eu tô tecendo uma vez e outra vez. Depois, nós vamos fazer um ponto em meia e mate simples, um sem fazer, um ponto em meia e devolvo o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. Vou aproximar para que você possa entender novamente. Vamos fazer dois pontos juntos em meia, depois, um ponto em meia, prontinho. Duas laçadas na agulha, então o fio vem e volta pra trás, vem e volta pra trás. Cuidado pra não apertar demais a laçada, ela tem que ficar com a tensão dos outros pontos. Um ponto em meia e mate simples. Um sem fazer, um ponto em meia, passo o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado. E esta foi a primeira carreira da nossa barra com renda. Agora, nós vamos girar o trabalho pra carreira do avesso e nós vamos para a segunda carreira do nosso ponto decorativo, onde todos os pontos serão feitos em tricô. Porque nós vamos fazer três tricôs, um tricô por trás e dois tricôs, ou seja, tudo vai ser tricô. Então, eu vou explicar pra você como você vai fazer, porque as laçadas podem te confundir. Então, a gente vai tecer o primeiro ponto em tricô, o segundo, e já no terceiro ponto a gente chega na laçada, que a gente tem duas agora. Como que a gente vai fazer? O fio e a agulha do trabalho estão lá atrás, ó, é essa que eu tô mexendo. A gente vai trazer essa agulha pra frente. Prontinho. Agora, nós vamos traçar essa perninha bem aqui, que está mais próxima da nossa agulha. Nós vamos entrar no meio dela. Então, com a agulha que eu estou tecendo, eu vou girar e entrar lá dentro desse primeiro ponto. Pra tecer tricô nele. Deu pra entender? Então, eu faço um ponto em tricô e eu tiro da agulha somente a primeira laçada. Agora, eu fiquei com um buracão e nesse momento você deve estar pensando, meu Deus, o que é isso? Calma. Agora, mais uma vez, a agulha que tá lá atrás, olha, vai vir pra frente. E a gente vai tecer essa perninha aqui, olha, que tá mais próxima do meu dedo. Essa perninha bem aqui. Então, a gente vai entrar nela pra fazer o ponto tricô. E volta o trabalho normal. Sem afastar muito as agulhas, a gente tece esse ponto em tricô. O próximo em tricô. E assim, nós continuamos o nosso trabalho em ponto tricô. Mais uma vez, a gente vai se deparar com uma laçada. Que é esse ponto com duas voltinhas aqui na agulha. Então, vamos mais uma vez? A gente tece a primeira perninha, olha, o fio, a agulha vem pra frente. Só pra você lembrar. De tecer essa perninha aqui. Então, a gente vai por trás, entra no meio e faz o ponto tricô. Volta e sai da agulha. Fica a segunda parte da nossa laçada. A agulha de trás vem para frente e entra nessa perninha bem mais próxima, agora, do nosso dedinho. Tece o ponto tricô. E os outros pontos são em tricô, normalmente. Como você pode ter visto, a única dificuldade desse ponto são as duas laçadas. E é por isso que eu trouxe esse ponto aqui pra vocês, pra mostrar o passo a passo dele. Porque muita gente tem dificuldade com laçada. Pelo lado do direito, a gente repete agora a primeira carreira. Gira, repete a segunda. Repete a primeira e a segunda. Esse ponto é feito com apenas duas carreiras. E parece difícil, mas não é. Cada vez que você fizer ele, você vai ter esses buracos um pouco grandes que são causados por conta das laçadas. Então, esse é o efeito do ponto numa agulha grossa. E quando você repetir várias vezes, esse é o efeito do ponto em uma agulha mais fina. Olha aqui os buracos grandes. E no meio, você vai notar que tem um pequeno buraquinho, que é esse mocinho bem aqui, olha. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero te convidar pra conhecer a categoria de pontos decorativos disponíveis lá no Blog By Day. Os pontos são separados por tipo, tamanho, ponto rendado, ponto de barra, ponto reversível. Com certeza você vai encontrar aquele ponto exatamente pro projeto que você tá aí criando, testando, etc. Tá bom? Beijo gigantesco, compartilha seu trabalho com a gente com o hashtag Blog By Day nas suas criações. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau! Tchau!